Por favor, confira comigo, versículo primeiro, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetraca da Galiléia, seu irmão Filipe tetraca da região de Ituréia e Traconis, Elisânia tetraca de Abilene. Tem algo estranho aqui, tem um elemento estranho no ninho do rei, o que você está percebendo aí, três filhos de Herodes, como tetrarchas governando uma quarta parte, mas tem um governador romano aqui, como é que ele caiu de paraquedas aqui? E, para explicar isso, eu vou precisar de um pouco de paciência de vocês, para retroceder na história, porque entendo que isso é fundamental para entendermos a entrada de João Batista na história. Vocês sabem que quando o Velho Testamento encerra, lá com Malaquias, é o Império Medo-Persa que governa o mundo. Esse império caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica, e divulga uma língua mundial, universal, o inglês de hoje, a língua grega. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, que morre aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, o seu vasto império é dividido entre quatro grandes generais. Israel ficou, ora, sob o governo dos egípcios, os ptolomeus, ora, sob o governo dos sírios, os seleucidas. Foi nesse período que também foi feita a tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, o Hebraico para o Grego, a Septuaginta. Foi no período do governo seleucida, que o rei Antílco IV, chamado de Antílco Epifânio, profana o Templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar. Isso provoca uma guerra, a guerra dos macabeus. E Matatias macabeus, e Judas macabeus, não suportando esta afronta, este assinte, revoltam-se, e entram nesta batalha, e ganham uma batalha, libertando Israel do poder estrangeiro, inaugurando em Israel, um governo chamado de Asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e agrega o território de Israel ao chamado Império Romano. E o Império Romano começa então a governar sobre Israel. Pompeu nomeou Antípater como rei sobre Israel, com a morte dele, agora fica mais fácil entender, o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, passa a governar sobre todo o território de Israel. Esse Herodes o Grande, o pai desses meninos que estão aí no versículo primeiro, foi um homem ilustre no que tange a empreendimentos. Foi ele quem construiu, ou melhor, ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém, tornando-o mais belo do que o Templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, as margens do Mar Morto, para onde fugiram 3 mil judeus, quando a cidade de Jerusalém foi tomada no ano 70. Porém, esse homem, ele era muito amante do poder, e muito medroso de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, Herodes o Grande, casou-se nove vezes, nove vezes. Quando ele assuma o governo, ele manda matar mais da metade do Sinédrio, que era composto de 71 membros. Para dizer, aqui quem manda sou eu. Das suas muitas esposas, a preferida dele era Mariana, da nobreza. E quando ele assuma o governo, a sua sogra, Alexandra, pede para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, sobrinho dela, como sumo sacerdote, porque a religião já estava corrompida. E ele nomeou. O menino foi bem. E com ciúmes, mandou matá-lo. A sogra fugiu para as asas de Cleópatra, no Egito. E ele manda os seus emissários lá no Egito, e mata a sua sogra no Egito. Quando ele retorna dessa matança, César Augusto convoca Roma, para lhe dar uma descompostura, e afirmou, é melhor ser filho de um porco, do que ser filho de Herodes. Com medo, porque a família da mulher dele, a preferida, Mariana, da nobreza, está sendo assassinada por ele. Com medo dela revoltar-se contra ele, na sua ausência. Antes de viajar para Roma, mata a sua mulher preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda dois filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse, quando os meninos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. E ele não titubeou, mandou estrangular os dois filhos. Quando ele estava para morrer, na instância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia da minha morte, você vai matar um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu preciso ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, isso ajuda você a entender um versículo que por anos eu não entendia. Lá em Mateus 2, diz que quando os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram a pergunta. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Ué, mas como a pergunta dessa alarma um rei? Como a pergunta dessa alarma uma cidade? É que Jerusalém sabia da truculência deste homem, do que ele era capaz. Tanto é fato que ele mandou matar todas as crianças de Belém, tentando eliminar assim o Messias. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Os poderosos deste mundo também morrem. Só o rei dos reis, Jesus Cristo, continua no trono. Quando ele morreu, quando ele morreu, o território de Israel, que era governado por ele, vira uma região de tetrarquias e ele nomeia, antes de morrer, quatro filhos, ou melhor, quatro filhos assumem o governo. Aqui é curioso, prefeito, que só tem três. Tem um governador romano aqui, porquê que parou aqui esse Pôncio Pilatos? Não é filho de Herodes? Como é que ele apareceu aqui? A explicação está em Mateus 2, 22. Porque o tetrarca da Judéia, foi Arquelau. O tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Os outros dois tetracas estão aí, Filipe e Lisânias. Mas porquê que tem aqui, Pôncio Pilatos e não Arquelau? O quê que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando o Arquelau assumiu a Judéia, onde estava Jerusalém? Onde estava o templo? Ele era tão mau, ele era tão violento, pior do que o pai, que os judeus disseram para Roma assim, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, põe aqui um governador romano. Como todo Israel era governado pela família do Meia, a família Herodiana, Roma aproveita rapidamente a oportunidade, e bota o pé dentro de Jerusalém, e nomeia um governador romano. Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto. Mas a pergunta é, esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos? Herodes? Meus amados, esse time aqui é um time sanguinário, perverso. O quê que eu estou querendo trazer para vocês? É que o cenário, quando Deus levanta João Batista, do ponto de vista político, do império e da província, é o pior possível. Pior possível. Mas talvez você pergunte assim, bom, quem sabe a religião seja o porto de esperança? Mas como é que estava a religião? Olha o versículo 2 comigo. Sendo os sumos sacerdotes, anais e caifais. Tem algo estranho não? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 a.C. ao ano 14 d.C., 28 pessoas assumiram esse posto de sumo sacerdote, era um cargo mais alto da religião judaica, comprado a peso de ouro. Anais é o sogro, caifais é o genro. Anais já tinha sido deposto, mas ele era muito influente, continuou nos bastidores governando. Na verdade o Anais era o sumo sacerdote de fato, e o caifais era o sumo sacerdote de direito. Em outras palavras, a religião também estava corrompida. Agora, você olha para esse cenário e pergunta assim, meu Deus, tem esperança? Você olha para o mundo hoje, você olha para o Brasil hoje e pergunta, meu Deus, tem esperança? E eu quero dizer para você, que quando o cenário é cinzento, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo, Deus faz algo extraordinário. Porque está escrito que foi nessa conjuntura, que veio a palavra do Senhor, João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Deus faz algo novo.